Fala galera da TV Brava, tudo bem? Eu sou Fabiano Paz e hoje nós vamos conhecer o Alma de Batera, a escola do Paul LaFontaine, que atende pessoas com deficiência. Então, pra você que ainda não conhece o nosso canal, se inscreva no nosso canal. Temos também o nosso grupo no WhatsApp e o cupom de desconto no Batera Club. E hoje, Brava Desbrava, aqui no Alma de Batera. Vem comigo! Com mais de 300 alunos desde 2008, o Alma de Batera vem incentivando e desenvolvendo a música em pessoas com deficiência. E agora vamos entender na prática como essa instituição trabalha. Galera, esse aqui é o Paul LaFontaine, amigo de longa data. E ele vai mostrar pra gente como é que funciona a didática do Alma de Batera. Então, Fabiano, a nossa intenção aqui com o Instituto nunca foi levar pro lado da musicoterapia, né? Então, a nossa intenção com os alunos é passar a conceitos de bateria. Então, a gente trabalha rudimentos com os alunos. A gente vai, aos poucos, a bateria tem essa flexibilidade, né? Aos poucos, a gente vai colocando uma peça, duas peças, três peças. Dependendo do tipo de deficiência, da dificuldade do aluno em concentrar, da questão de coordenação motora. Então, aos poucos, a gente vai trabalhando isso no aluno. Aqui, no caso do Félix, a gente vai fazer, por exemplo, um rudimento simples, né? Deixa eu sentar com você aqui, Félix. Vamos fazer um rudimento simples? A gente pode começar, de repente, com essa velocidade? E, pra mim, o importante é o que eu vejo aqui, né? A manulação, como ele tá segurando a baqueta. Essa questão também da força. Tem alunos que têm dificuldade de saber o que é forte, o que é fraco. Dependendo da deficiência também. Mas esse trabalho é muito importante. De começar, de repente, com um rudimento simples. De repente, de uma forma devagar. De repente, mais rápido. E aumentando essa dificuldade pro aluno, né, Félix? Uma coisa que também eu falo sempre pros alunos é a postura de galã, né? Pra manter essa postura, as costas eretas, né? Certo, Félix? Faz pra mim, agora... A gente tá só demonstrando um pouco do que a gente faz. Faz pra mim o rudimento duplo. Que é dois de cada lado. Assim, nesse exercício simples, às vezes a gente coloca até música junto. Pra dar o acompanhamento e o aluno já começar a perceber o andamento e a velocidade que dá pra colocar numa música. E basicamente é isso. Tem alunos que a gente já trabalha o paradiddle, né? Você já trabalhou o paradiddle com o bruxo? Sim. Então faz pra mim o paradiddle. Muito bom. Ah, mas Paul, ele não tá fazendo com dinâmica, com a primeira nota mais forte. Isso a gente vai com calma com eles, né? A gente precisa trabalhar primeiro a questão da coordenação motora e a gente vai, aos poucos, passando essa parte da dinâmica e como aplicar, de repente, futuramente, na bateria, né? E antes da gente colocar o Félix pra tocar uma música, eu vou fazer um exercício que a gente pratica bastante aqui no alma. Por quê? Por conta da concentração de cada aluno. Então aqui eu posso puxar um chimbal, por exemplo. E fazer um exercício básico de chimbal e caixa. Então tem muito aluno que chega no alma de batera e não sabe nem cruzar a mão. Então, pra nós, é importante, em primeiro lugar, mostrar o posicionamento das mãos e, de repente, começar a fazer um exercício de marcação de tempo aqui no chimbal. Então, por exemplo, vamos lá, Félix. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. Aí, por exemplo, aqui eu já posso corrigir. Félix, você pode usar mais o pescoço da baqueta ou você pode usar mais a ponta. Então, explicar o porquê que tá fazendo isso, né? Você vê que ele usa mais o pescoço. Então, se ele quer um timbre mais limpo, usar mais a ponta da baqueta. A gente vai corrigindo aos poucos. E aqui é colocado, de repente, nesse exercício, a caixa no 2 e no 4. Então, fazer isso aqui, ó. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. E ter a necessidade, de repente, de colocar um metrônomo ou não, né? A gente pode colocar um metrônomo ou não, ou, de repente, já colocar uma música pra ele sentir que já está acompanhando a música. Eu acho que o processo de aprendizagem de cada aluno é um pouco mais demorado, né? Então, de repente, colocando uma música, mesmo com esses, só com essas duas peças, o aluno já sai com aquela sensação de, tipo, estou tocando uma música. Sou batera. Então, a gente preza muito isso pros nossos alunos, que eles saem com esse brilho no olhar, né? Eles, tipo, não dá pra colocar a bateria, às vezes, em alguns casos, a bateria inteira. No caso do Félix, a gente vai colocar ele agora pra tocar uma música e vocês vão ver o Félix tocando. Certo? Bora lá! Pessoal, agora o Félix tá na batera. Uma batera simples, configuração, bumbo, xibal e caixa. E aí eu vou deixar ele com o bruxo, né? O Rafael, que é o vulgo bruxo, apelidado bruxo, que é o professor do Félix, tá? E aí você escolheu que música, Félix? Eu escolhi quando me apaixono. Quando me apaixono, de quem que é essa música? Henrique Iglesias. Henrique Iglesias. O cara é romântico, hein? O cara é romântico. Bora lá? Bota o pé no pedal. Vou soltar a música, hein? Queggakилиi? Que CHANNELO! Que ça mexe com o amor. Que infinity em finally vêem. A gente vai chamar agora o Dedé com paralisia cerebral, né? Que tem 44 anos, tá bom? Félix, muito bom. Parabéns. Isso aí. Vamos lá, Dedé? Vamos fazer o seguinte, o Dedé, a gente, em vez de fazer igual ao Félix, a gente já coloca o Dedé direto na batera. E aí o bruxo pode ir direcionando ele. Você quer passar uma música? Como que você quer fazer? A gente pode começar com a música direto dele? Tá bom. Fechou. Então, Dedé, já vai direto pra batera aí. E não sinta vergonha não, hein, meu? Já gravou bastante com outros lugares. Nessa batera aqui, ó. Então, no caso do Dedé, por conta da paralisia, ele foi meu aluno no começo, agora ele é aluno do bruxo. Essa questão das mãos, né? Ele não consegue cruzar as mãos. Então, nas primeiras aulas lá, há 10 anos atrás, a gente tentou fazer um jeito dele cruzar as mãos. E não dá. E não dá certo. Então, a gente teve que descruzar. E qual que é a questão aqui do Dedé, né? Ele, em vez de conduzir como destro, ele é destro. Em vez de ele conduzir como destro, com a mão direita, ele conduz com a esquerda no Chimbau. Então, ele, o lado de cima, ele descruza, conduz com a esquerda e bate a caixa com a direita. E embaixo, na parte inferior, ele usa o pé como destro normal. A baqueta, vamos lá. A baqueta, a gente fez uma adaptação, né? Por conta da forma como ele segura, né? A gente enrolou um EVA, onde deixa a baqueta um pouquinho mais grossa, para ele ter mais firmeza na hora de tocar. Então, isso para ele também faz muita importância. Isso, a gente vai meio que adaptando na prática, dependendo do aluno, a gente vai fazendo essas adaptações. Tá bom essa altura, né? Manda um groove aí para você ver se está tudo na altura certa. Calma! Boa! Boa! Devagar! Devada 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 Sem correr! É isso aí! Tá vendo? Tá vendo? Quem não toca a bateria é porque não quer. É isso aí, Dedé. Depois do show dos alunos Félix e Dedé, a gente continua conhecendo cada canto dessa escola incrível. E agora vamos bater um papo com o criador dessa instituição. Galera, estou aqui com o Paul Lafontaine. Seu nome é difícil de pronunciar, mas eu pronunciei certo. Conheço o Paul, cara, acho que mais de 10 anos a gente se conhece, de longa data. Quando que foi que você falou? Centro Cultural São Paulo. De 2012, 2013, lá no Centro Cultural Vergueiro, faz muitos anos. E o Paul desenvolve esse trabalho impressionante com a galera que tem deficiência, todos os tipos de deficiência, autismo, Dow, paralisia. E ele vai contar agora pra gente um pouquinho da história de como começou o Alma de Batera, qual foi a ideia de criar esse Instituto Maravilhoso de Bateria. É, eu comecei em 2008, né, eu toquei durante muitos anos na noite paulistana, banda cover e tal, mas eu falei, não, não é a minha praia isso. Eu não queria ficar tocando quarta-feira num lugar, quinta em outro, sexta em outro, cada dia levar todas aquelas peças de batera, como qualquer baterista entende a minha situação. E aí eu fiquei alguns meses sem trabalhar, e aí eu fiquei pensando, o que eu vou fazer da vida, né? Eu amo tanto bateria, e aí eu fui fazer voluntariado. E nesse voluntariado, eu fui fazer voluntariado na Fundação Dorino Novil pra Cegos, e na ecoterapia da Ípica aqui de Santo Amaro. E ali eu tive esse contato com pessoas com deficiência. Então, nesse primeiro contato, eu não tenho familiar ou parente com deficiência, mas nesse primeiro contato que eu tive no voluntariado, me despertou pra trabalhar com esse público em específico. A princípio, eu pensei assim, não, eu não vou trabalhar com bateria, nunca imaginei jantar bateria, que eu amo tanto, com o público com deficiência. E aí eu pensei assim, eu vou enviar meus currículos pra algumas instituições. A PAI, a própria Fundação Dorino Novil pra Cegos. E ninguém me respondia. Ninguém me dava retorno, né? Simplesmente você mandava. Eu imaginei que eu fosse entrar, estagiário em alguma área, e depois eu ia me especializar. Você é formado em pedagogia. Isso, nessa época eu já tava fazendo faculdade de pedagogia, focando nisso, estagiar numa instituição pra depois me especializar em alguma área de alguma instituição. Só que ninguém me respondia os currículos, e aí eu falei, bom, então... Mãos à obra, né? Vamos ver o que o universo me reserva, né? Nisso, eu continuava com as aulas de bateria. Eu tava fazendo aula com o Vitor Lambert. Vitão, grande Vitão. É, e aqui do Brooklyn também, né? O instituto é aqui no Brooklyn, e ele tem o estúdio dele no Brooklyn. E ele me ligou assim, falou, pô, eu não queria dar aula de bateria. Só que ele me ligou e falou assim, eu tenho quatro alunos pra você. Eu falei, cara, Vitão, desculpa, cara, eu não quero dar aula de bateria. Cara, são quatro alunos, ele falou, né? Eles são quatro alunos com deficiência. Você não queria trabalhar com pessoas com deficiência? Aí foi a hora que deu o estalo, assim. Eu falei, caramba... E a oportunidade que eu tava esperando, né? Eu nunca pensei em juntar a bateria com alunos com deficiência. E aí o próprio Vitão me cedeu o espaço lá ao estúdio. Dois horários pra eu dar aula pra esses quatro alunos. E eu percebi, assim, que eles saíam da aula, assim... Realizados, né? Realizados. Impressionante. O sentimento que a gente tem como professor é uma coisa... E aí eu percebia que... Só que eu, na época, inexperiente, em 2008, 2009, total inexperiente, assim. Não sabia lidar com a situação, né? Não sabia se eles estavam gostando ou não. E aí eu lembro que eu ia na instituição da onde eles vinham. Eu sempre chegava na coordenadora. E aí, coordenadora, como que foi a aula? Será que tá dando certo? A ansiedade, né? De dar certo. E ela me falou uma coisa que eu nunca esqueço. Que hoje eu vejo que é o termômetro do alma de batera. Ela virou e perguntou pra mim, assim, Pou, como eles saíram do estúdio lá do Victor? Eles saíram tristes, pra baixo, ou eles saíram felizes, eufóricos? Eu falei, meu, eles saíram muito felizes. Então é isso. Você tá dando certo por conta disso. O caminho tá certo, né? O caminho é esse. E isso, pra mim, é o que conta. Pra mim, é claro, a gente quer a evolução do aluno no instrumento. A gente busca isso. Mas, em primeiro lugar, é a primeira coisa que eu pergunto quando o aluno vem fazer uma aula experimental. Você gosta mesmo de bateria? E aí a maioria que vem é porque gosta, é porque tem paixão pelo instrumento, mas, de repente, ele não encontra essa abertura em escolas de música. Então, de repente, não tem um professor capacitado. O aluno, às vezes, o pai do aluno ou o aluno, às vezes, ele tem condições de pagar uma aula, mas chega numa escola de música, a escola direciona, sei lá, pra musicoterapia. Tem muito disso. Sim. Que aula de música pra deficiente é musicoterapia. E é um preconceito, né? Ou, às vezes, também, a escola de música não aceita porque, de repente, não tem um professor que queira dar aula ou não esteja capacitado. Ou não se sinta preparado pra dar aula pra uma pessoa com deficiência. Porque as pessoas colocam muito tabu também, né? O que fazer e como fazer. E, na verdade, é assim, claro que tem toda uma didática, mas o lance é o seguinte, põe o cara na batera. Deixa ele sentir o instrumento, deixa ele tocar o prato, escutar o prato. Você sentiu isso. Sim. Você dá aula pra dois alunos com deficiência. Eu trabalho, eu trabalho desde 2015, eu trabalho com pessoas com deficiência. Tive a oportunidade de substituir você, Nadir. A gente, quando você saiu, me chamaram a plantar no teu lugar. Isso, então, nossa história tinha antiga. E eu lembro que você fez um workshop na MT, no prédio antigo, em 2015. Lava Jabaquara. Isso, que foi fantástico. E a gente sempre trocou essa bola. Então, esse sentimento de você ver o aluno saindo feliz na tua aula ou tocando só um chimbal na música, é uma coisa que não dá pra explicar. É uma coisa que é, tipo, e pra eles, pra eles, assim, a música trabalha muita coisa que a gente nem imagina só do cara tocar um chimbal dentro de uma música, né? E aí, é o lado emocional que desperta, emocional e social. Porque, assim, desde lá do começo de 2008, 2009, com aqueles quatro alunos, o que eu percebi? Falta cultura, abertura desse lado cultural pros alunos com deficiência. Com certeza. Porque a musicoterapia, se você for jogar no Google, lá tem a questão de, vamos dizer, ter uma conotação terapêutica, né? Tudo pra deficiente no Brasil tem que ter um lado terapêutico. E eu queria ir pro outro lado, cara. Eu queria ir pro lado cultural. Eu nunca imaginei abrir um espaço, né? Mas lá no começo eu pensava assim... No começo você dava aula onde? Desculpa, te interromper. Então, eu dei aula no estúdio do Vitão. Depois eu passei num edital da prefeitura, em 2010. E aí eu fui dar aula na Lapa. E a partir da Lapa, comecei a ter muitos alunos. E aí eu comecei a chamar alguns bateristas pra interagir em algumas aulas experimentais. Então, o primeiro baterista que foi numa aula tocar um pouquinho pros alunos verem e, assim, trazer esse universo da inclusão com o universo da cultura, foi o Cuca Teixeira. Só o Cuca. Só o Cuca. Só o Cuca. Ele foi o primeiro baterista que foi lá fazer um... Tocar algumas músicas pros alunos lá na Lapa, em 2010, 2011. Nisso, eu já frequentava lá a Expo Music, já tentava fazer contato com outras... Algumas empresas. Na época eu consegui fechar uma parceria com a Odri. Então, desde então a Odri me apoia com as baterias. Mas a minha intuição era aproximar esse público específico pra galera da música. Então, depois do Cuca Teixeira veio o Maguinho, a gente teve o Pércio Sápia, teve o Daniel Wexler do NX, teve vários. Agora eu não vou lembrar de todos. Mas, assim, foi uma bola de neve. O João Barone já veio. Não aqui, né? Mas, então, aí eu percebi que essa interação era importante também pro artista. Porque é uma realidade que, às vezes, a gente não convive. Não convive. A não ser que você tenha dentro do seu círculo de amigos ou familiares. Sim, um parente e tal. A gente pode cruzar com uma pessoa com síndrome de Down na rua, ou um cego na rua, mas a gente não sabe, sei lá, conviver com eles. As pessoas têm um pouco... Quando a pessoa encontra uma pessoa com deficiência no metrô, sei lá, vou dar um exemplo. A pessoa que encontrou um deficiente no metrô, elas não conseguem conversar. Oi, tudo bem? Como você está? E é uma coisa tão comum. Quando você começa a conviver com as pessoas, elas te abraçam. Oi, como é que você está? Tudo bem? E você... E a gente cria esse bloqueio. Eu acho que as pessoas criam esse bloqueio de que, tipo, não, putz, eu não sei interagir. É só conversar. É uma pessoa com qualquer outra. É só conversar. Enfim, eu acho que você fazendo isso que você faz, de trazer, juntar os mundos, eu acho que a coisa mais importante que a gente precisa é conscientizar as pessoas de que, gente, é só interagir, só conversar, só dar oportunidade para você mesmo que não tem deficiência, conviver com uma pessoa que tem deficiência para você entender que, tipo, não tem tabu. Tem as limitações, tem os cuidados, mas assim, cara, é uma vida como qualquer outra vida. E a gente precisa entender isso. E o interessante, cara, é que o Alma de Bater, ele seguiu esse lado mais cultural. Então, logo depois da Lapa, aí o Centro Cultural chamou também para fazer aula lá no Centro Cultural São Paulo. E, para mim, ver que o Alma estava indo para esse lado cultural, para mim, estava me dando assim, um orgulho, porque eu não queria ser visto como, ah, olha que bonzinho ele ajudando. Eu não gosto de ver instituições vitimizando uma pessoa com deficiência. O nosso papo aqui, quando a gente bate papo, é direto. Félix, o Félix, o pessoal não viu, né? O Félix estava deitado no sofá e a gente já estava, Félix, levanta daí, cara. Vamos aí, cara. Vamos a esse. Tomar um café. E, assim, às vezes a gente tem esse medo de falar com uma pessoa com deficiência, porque de repente a gente enxerga como ele é uma vítima ou ele precisa de ajuda. Não, cara. Ele precisa ser direcionado para uma relação, vamos dizer, da forma mais natural possível. Com certeza. E eu acho que isso que o meu aluno se identifica comigo, porque eu trato ele da mesma forma como qualquer ser humano. E é isso. Eu acho que é essa linha que tem que seguir. Aí, depois do Centro Cultural São Paulo, a gente foi para o MAM, a gente começou a pingar em algumas pautas, foi chamado para fazer algumas pautas na Rádio Rock, a gente fez, acho que era a revista Rolling Stones, Veja. E aí que foi legal, porque foi dando visibilidade, visibilidade para o Instituto, o Alma de Batera e também, principalmente para eles, que queriam tocar bateria. Eles não querem fazer musicoterapia, eles querem tocar a batera. Eles querem tocar a batera. Eles querem tocar a batera. Muito por isso o Instituto chama Alma de Batera, porque para mim esse nome é o que resume os meus alunos. Eles têm Alma de Bateristas. Perfeito. Independente da condição, independente se tem paralisia cerebral, se é cego, se é síndrome de Down, autista. Eu tenho algumas síndromes raras aqui. Todos eles têm uma conexão com o instrumento. Eles têm a Alma. Eles nasceram com a Alma de Baterista. Então, nada mais justo do que o Alma de Batera. Com certeza. Deixa eu fazer uma pergunta. Você lançou um e-book, eu acho que em 2018, 2019, você tem um e-book. Eu queria conversar com você sobre o lance da parte didática. Sim. Não que tenha um padrão didático, você segue, mas você lançou esse e-book. E qual que são os pontos mais importantes para você trabalhar com uma pessoa com deficiência? É, antes de eu ter lançado esse e-book, tiveram algumas pessoas, ah, pô, fala da metodologia Alma de Batera, a metodologia Alma de Batera, fala da metodologia La Fontaine. E eu me incomodava a questão do termo metodologia. Eu acho que a metodologia, vamos dizer assim, tem vários Bateras que têm as metodologias e a gente, às vezes, como professor, a gente pega uma metodologia de um professor ou de um artista específico e introduz na aula. Eu acho que a metodologia, ela tem começo, meio e fim. O sucesso do Alma de Batera não está na metodologia. Porque a gente pega exercícios básicos, ali do Carmen e a Apes, então a gente aplica para os alunos da mesma forma como qualquer escola de música. Como qualquer pessoa que vai aprender o instrumento. Sim. O sucesso que eu vejo no Alma, ele não funciona na metodologia, não posso dizer que é uma metodologia. Eu acredito que seja na forma como a gente a aborda. Então, eu falo, não é na metodologia que a gente funciona, a gente funciona na abordagem. A abordagem, o que que é? A abordagem, ela respeita o lado emocional e social do aluno. A metodologia vai atender os aspectos cognitivos e motores. Então, quando você apresenta um exercício lá de bateria, o aluno vai entender o exercício e vai colocar em prática. Aspecto cognitivo e aspecto motor. Tem dois aspectos que são importantíssimos, que é o emocional e o social. Que é o que eu acho, que eu vejo isso no dia a dia, que faz o sucesso do Alma. Eu tenho a metodologia, mas o que importa pra mim é a abordagem, é como eu chego, como eu observo, principalmente eu observo o aluno, porque às vezes o aluno não tá bem naquele dia. Então, eu tenho que ir com calma, com jeito. Tem aluno que quer fazer só as vontades dele, e aí eu já não deixo. Então, eu tenho que dar uma podada. Então, essa abordagem, a forma como eu falo, como eu conduzo a aula, é o que faz a diferença na hora do processo de aprendizagem. Nesse e-book, eu coloco bem no começo, assim, você bateria que quer dar aula pra pessoas com deficiência, você pode escolher qualquer metodologia de bateria. O que eu ensino lá é a forma de abordar. Aprender a observar o aluno, né? Observar o aluno como ele chegou, principalmente nas primeiras aulas, eu não sei se você teve isso já, quando vem uma aula experimental, um primeiro aluno, quando ele entra aqui no instituto, eu já observo o comportamento que ele tem com a mãe ou com o pai. Com certeza. Se quando a mãe fala, ah, senta no sofá, se ele obedece, ali eu já percebo, eu já capto vários detalhes que, de repente, podem acontecer comigo. Se ele não obedece a mãe, pode ser que ele não obedeça, não me obedeça. Logo, ele não vai te obedecer em algum momento. Então, são detalhezinhos que eu vou pegando, que ali, na hora, é como se fosse uma anamnese. Eu vou fazendo avaliação, eu converso com a mãe e vejo esses pequenos detalhes do aluno, características do aluno. E aí, aí eu monto a minha abordagem, que é a forma como eu vou me relacionar com ele. O método é importante para o processo, para ele aprender, mas o mais importante é continuar. Sabe aqueles quatro alunos lá de 2008, de sair com um brilho no olhar? Exatamente. Para mim, o mais importante é isso, é que o aluno saia feliz, saia satisfeito, de repente saia até desafiado, de repente não ter conseguido fazer um exercício, mas que saia com aquela, sabe, com o que curte... Eu tento, ao máximo, preservar a paixão do aluno pela bateria. Perfeito. Isso, para mim, é acima de tudo. E a gente tem que pensar também que, assim, o fato de você trabalhar um rumo simples com aluno com deficiência, já está trabalhando lateralização e uma série de coisas. O fato de você colocar uma música, falar, vamos tocar o chimbabu, o bumbum, você já está trabalhando membros inferiores, superiores, pulso, então é uma série de coisas que às vezes as pessoas olham de fora e falam, ah, está tocando só uma marcaçãozinha ali, cara. A quantidade de estímulo que você passa com uma pessoa com deficiência, independente da deficiência, na verdade, não só pessoas com deficiência, qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa, porque eu não tive aluno com DAO que tinha mais facilidade que um aluno que era engenheiro, por exemplo, que não tinha deficiência nenhuma de 50 anos. Sim. Não conseguia tocar no tempo, eu tenho aluno com DAO, faz cálculos, coisas impossíveis. Nossa, gente, e você pega um cara com DAO, você liga, uma vez na Adid, eu tive uma experiência, assim, com o Joel, não sei se você chegou a dar aula para o Joel, um aluno que tinha lá, a diretora da Adid falou, tem um aluno que ele tem facilidade, você pode ver ele tocando para ver se você acha isso? Tá bom. Eu não fiz nada, liguei a música e, Joel, senta. Na bateria, ele sentou, falei, ó, vou colocar a música, toca aí, se você quiser. Ele nunca tinha feito aula, ele cruzou aqui e, você vê, do nada. Claro. No tempo, chimbal, 2,4, colcheia e para ele era uma coisa natural. E ele dando risada, assim, ó. E eu falei, impressionado, eu falei, meu, eu tenho aluno que falou comigo há um ano e não faz isso, que não tem deficiência nenhuma. Então, esse lance, tem um lance que você falou que é importantíssimo, de a pessoa com deficiência é uma pessoa como qualquer outra pessoa. Tem as limitações e, às vezes, você tem que observar o jeito dela, porque a pessoa pode ser impaciente, como qualquer pessoa, a pessoa pode estar num dia ruim e não estar com paciência de fazer um exercício e querer tocar uma música de uma vez. Você tem que dar essa liberdade. Então, vamos tocar uma música para você dar uma desestressada. Então, e nós, como professores, eu, pelo menos eu, na faculdade de pedagogia, eu entendi que não é o aluno que tem que se adequar ao que o professor está passando. É o professor que tem que ter essa, não sei se a palavra é malemolência, mas essa, tem que ser flexível na hora. Tem que ser flexível. Eu tinha um professor na faculdade que ele falava mais ou menos isso, assim, tipo, se o aluno não aprende, a culpa é sua, porque você não soube passar pra ele de um jeito que ele conseguisse absorver a matéria. Isso ficou muito na minha cabeça e até hoje fica, assim, tipo, cara, eu preciso... Porque a gente, como professor, a gente tem o conteúdo legal. O que a gente vai fazer com esse conteúdo? Exato. Você vai passar para os alunos que entendem? Exatamente. Nosso desafio, eu acho que é por isso que eu estou há 16 anos trabalhando com isso, porque cada aluno que entra aqui tem uma especificidade, tem uma forma. uma forma de aprender diferente. E pra mim tá esse desafio como professor. É entender esse aluno, desmistificar e mapear a forma como ele entende, compreende e como ele vai tocar a bateria. É um desafio. Eu agora, semana que vem, eu tenho dois alunos já marcados, né, aulas experimentais, que eles querem conhecer o espaço, nunca tiveram contato com bateria. E vai vir aqui um menino de 8 anos, que ele é autista e surdo. Então, pra mim, já deu um frio na barriga. Desafio na barriga. Frio na barriga. Como é que eu vou fazer, né? Se ele é surdo, como é que eu posso fazer? Então, mas pra mim vai ser, assim, uma fonte de novas experiências como professor. é uma riqueza. Com certeza. A gente trata, a gente fala sobre, ah, são deficientes, é deficiência. Pra mim é uma riqueza. Porque é um mundo, sei lá, inexplorado. Inexplorado. Exatamente. É isso. Não chegou nem a palavra. Inexplorado. Mas é uma forma de explorar esse novo mundo, né? Confio. Que é rico. Você vê as personalidades, cada um com sua personalidade. É muito legal isso. Muito legal. Por isso que eu gosto tanto. E eu trabalho somente com pessoas com deficiência. E esse espaço aqui, no Brooklyn, que você tem hoje, quando que você veio pra cá e como é que foi a tua história pra chegar aqui? Então, eu nem imaginava abrir um espaço, né? Eu imaginei que eu fosse trabalhar com alunos com deficiência em várias instituições. Mas aí, eu tava cansado porque cada instituição, cada espaço público tem um período. E aí não dá aquela, vamos dizer, eu não tenho o lado constante do negócio. Eu quero dar aula, mas às vezes o espaço público me dá só seis meses de possibilidade. e cada lugar tem uma regra, uns princípios. Eu falei, quer saber, eu vou abrir meu espaço próprio. Onde eu posso trabalhar de segunda, hoje a gente trabalha de segunda a sábado, né? Eu posso fazer meus horários, eu posso fazer da forma como eu imagino que é o melhor pros meus alunos. Sem precisar, sem os outros darem pitaco. Seu próprio patrão, vamos falar assim. É, e não é fácil, não é fácil. No Brasil, ainda mais, o público, esse público não é valorizado, rola muito preconceito. E ainda mais, você imagina, juntar bateria com o público com deficiência. Eu, pelo menos na minha família, o baterista não é muito bem visto, né? Nenhuma família, em nenhum lugar tão diverso. Mas assim, a gente luta, a gente rema contra a maré. E aí, juntar um instrumento tão complexo, que trabalha a cabeça e os membros, com um público dito com deficiência, era algo como se fosse... De outro mundo, né? De outro mundo. E aí, eu fui atrás, eu falei, quer saber, vou abrir, vou buscar apoio. A gente conseguiu esse espaço aqui, ele ainda é pequeno, mas pra agora, tá dando conta, tá perfeito. Coloquei essa decoração dessa forma mesmo, pra não ficar com cara de clínica. Exato. Ficar com cara de escola de música, né? Os alunos, eles querem chegar, eles querem ser atendidos pelo professor tatuado, o professor que tem corrente de caveira. A perda de bruxo. Bruxo. Então, é isso, cara. Não com cara de clínica. A gente não atende de jaleco, né? Sim. Então, é isso, eu tenho alunos com tatuagem de batera no braço, síndrome de Down e uma tatuagem de batera no braço. Eu acho isso muito legal. Fantástico, é isso, é isso. Muito legal. E você mudou pra cá em 2020, no meio de uma pandemia. Eu aluguei esse espaço em janeiro de 2020, a gente começou a reforma em fevereiro de 2020, e aí a pandemia feia em março. E aí você teve que dar um tempo... É, eu tive que trocar só de arquiteto, porque o arquiteto era um senhor, e aí ele, como ele era de grupo de risco, a gente trocou por um mais novinho lá, ele veio aos poucos. O cronograma da reforma era de 10 meses e durou um ano e meio, por conta da pandemia. Sim, sim. E eu também demorei pra abrir por conta da pandemia, porque todos os alunos com deficiência, eles fazem parte do grupo de risco. Não tem como também, né? E aí quando começou a voltar a ficar normal, a galera sai com máscara, eu comecei a... eu inaugurei em julho de 2021. São 3 anos e... 3 meses que eu tô aqui. Lá no começo, em 2008, eu nunca pensei que eu fosse dar aula pra pessoas com deficiência, e aos poucos as coisas foram acontecendo. Hoje eu tenho um espaço próprio, a gente tá com 40, 41 alunos, de diversas idades, eu tenho aluno de 4, 5 anos, eu tenho aluno de 70 anos. Tô com o bruxo aí agora, com um professor novo, né? Então eu tenho que cuidar de outras coisas do alma, o bruxo dá 2 dias de aula aqui no instituto. Cara, o trabalho que você faz, não só no Brasil, mas acho que posso falar... Vou falar mundo, posso estar exagerando, mas poucas pessoas fazem. De batelha especificamente, eu acho que eu nunca vi, assim. E é difícil no Brasil. E é difícil, é difícil. No Brasil aqui, é difícil. Eu tenho uma prima, eu tenho uma parte francesa e uma parte alemã da família, né? Tem uma prima que me fala sempre, pô, se você fizesse esse trabalho na Europa, o que o pessoal ia te valorizar? Você ia ter vários benefícios por ser uma causa social, mas a gente continua aqui no Brasil. É que a galera, acho que a galera de instituição, eles não veem importância. Na verdade, no geral. Dar música para pessoas com deficiência. Na verdade, para todo mundo, né? Vou falar com deficiência porque a gente está falando do alma de bateria, mas a música é importante para todo mundo por vários motivos. E acaba voltando naquilo que você falou, ah, porque música é musicoterapia, para a pessoa ter um lazer ali. Mas não, não, não. É uma coisa para a saúde da pessoa, né? Porque as pessoas, às vezes, com deficiência, elas não têm muitas atividades. E a atividade musical, a bateria, falando especificamente da bateria, tanto fisicamente quanto para a parte cognitiva, é importantíssimo para a pessoa desenvolver. Para qualquer pessoa. É uma opção de educação, é uma opção de lazer, né? Porque o deficiente, geralmente, ele já tem uma rotina, uma carga de terapia. Faz fono, faz físio, faz musicoterapia. E eu não estou, assim, eu não estou desvalorizando a musicoterapia. Não, pelo contrário, ela tem a função dela, né? Mas aqui, aqui é a opção de tocar bateria. É um prazer, é um lazer. Então, é aquilo. Às vezes, uma escola de música ou as escolas de música como um todo, não enxergam uma pessoa com deficiência como um possível cliente em potencial. Então, por exemplo, uma vez eu estava conversando com a Valéria Forte, não sei se você conhece, do CAEM, Congresso de Escolas de Música, Valéria Forte. Ela estava me dizendo, assim, que tinham muitas pessoas abrindo escolas de música e elas não conseguiam, sei lá, preencher 70% da carga de aulas, né? E aí eu virei para ela, num comentário, assim, eu virei para ela, Valéria, de repente, esses donos de escola de música, eles não enxergam uma pessoa com deficiência como um cliente em potencial. Porque, de repente, preenche 70% de pessoas sem deficiência, e aí dos outros, não precisa nem preencher os 100%, mas, de repente, ele consegue mais 15%, 20% de alunos com deficiência que pagam, que querem pagar e querem ter aula. Entendeu? Então, às vezes, o próprio dono da escola não enxerga dessa forma. Com certeza. E pensa assim, não, o cara tem que fazer muscoterapia. Pode crer. Bom, queria chamar agora, conversar um pouquinho com o professor que você tem aqui, que é o Rafael Pinheiro, para a gente falar sobre a experiência dele no Alma de Bactéria. Acho importante. Eu estou há 16 anos, já sou velho do negócio. Eu acho que é importante o Rafael falar um pouquinho dessa experiência, dos sentimentos, que às vezes dá um medo, um frio na barriga, um medo de dar aula para esse público. Então, acho que é importante eu escutar o Rafael, o bruxo. Nosso famoso bruxo. Bora lá, bruxo, vem aí. Rafa. E aí, Fabi, tudo bem? Estou entre amigos aqui, porque o Rafa, eu conheço desde... Quanto que você estudou no IPT? Nossa, eu estudei há 10 anos atrás. 10 anos atrás. Já tinha o apelido de bruxo. Já tinha. Você chegou a se formar no IPT? Eu não cheguei a me formar, mas tentei umas 4 vezes. Mas ficou anos, né? Mas toca pra caramba. Esse cara é um puta batalha. Era super professor. Conheceu ele de longa data, já. E eu queria saber de você, como é que está sendo essa experiência do Alma de Batéria? E como é que você chegou aqui? Primeiro, como é que você chegou aqui? Como é que foi de você conhecer o Alma de Batéria e essa vontade de trabalhar com esse público? Eu conheci o Alma pelo Diego Gil, que foi professor do Paul lá do MT. Em determinado momento, as publicações do Paul começaram a aparecer pra mim, mas assim, há 11 anos atrás, talvez. Então, ele sempre já sabia que existia o Alma de Batéria. Ano passado, no meu aniversário, eu decidi fazer uma... Eu tive uma ideia que era, em vez de eu receber um presente de aniversário dos meus amigos, a minha ideia era que cada pessoa pegasse o valor que iria me presentear com qualquer coisa e fizesse uma doação pra uma instituição. E eu lembrei do Alma de Batéria, lembrei do Paul, entrei em contato com ele. A gente agilizou uma coisa ou outra e a gente fez uma campanha no Kickstarter, né? Nesses crowdfunds. E, no final, a gente conseguiu arrecadar, se não me engano, 6 mil reais. Foi 6 mil, Paul? Acho que isso é. A gente conseguiu arrecadar 6 mil reais, o que pra mim era um valor impossível, assim. Eu pensei, nossa, acho que no final a gente vai conseguir, sabe, 500 reais pra ajudar um aluno pra fazer, sabe, dois meses de aula. E a gente conseguiu ajudar, se não me engano, quatro ou seis alunos. Puts, que legal. E depois disso, eu e o Paul, a gente começou a entrar em contato. O Paul sentiu uma energia comigo aí, eu também senti uma energia muito boa aqui na escola. E no final do ano, meu aniversário foi em setembro, em dezembro ele me fez um convite oficial pra vir dar aula aqui, né? A gente teve algumas conversas antes, até pra sondar, né? Porque dar aula aqui não é a mesma coisa que dar aula numa escola convencional de música. Qual que é a sua... quando você começou a trabalhar aqui, quando você começou a ter contato com esse público com deficiência, qual foi o primeiro obstáculo pra você? Foi assim, meu, preciso entender mais. Qual foi o primeiro obstáculo que você teve aqui? Obstáculo não. Desafio, vamos falar assim. Cara, eu acredito que independente do que eu achava, a gente ainda sempre carrega um certo de preconceito e medo. E não é nem um preconceito de achar que a pessoa é menos, mas de não entender como a pessoa que quer aprender, ela consegue aprender. Como o esforço, ele supera qualquer deficiência. Então, tinha alunos que eu realmente olhava às vezes e pensava assim, putz, mas será que ele vai aprender o toque duplo? Porque pra uma pessoa que às vezes tem uma deficiência intelectual, alguma dificuldade, eles não entendem que a relação do número dois que eles aprendem se relaciona a dois movimentos com cada mão. Então, entender que até o mais básico das ideias, pra pessoa, tem um percurso a ser feito, essa foi a coisa que mais me surpreendeu assim e que eu tive que mudar em mim, né? Entender algumas coisas... É quebrar a barreira pra gente que dá aula, pra pessoas que não têm deficiência, entender que o simples pra você e pra aquela pessoa talvez não é tão simples pra todo mundo. Quando eu falo todo mundo, independente se a pessoa tem deficiência ou não. Às vezes você fala o toque duplo, a pessoa não entende que é um papo a mama. E a pessoa que tem deficiência, ela tem... Às vezes ela não consegue entender nem o que é direita e esquerda. É importante mostrar o movimento e tentar de alguma forma colocar isso pra ela. Então, essa dificuldade a gente carrega no nosso mundo normal de bateristas, né? Que a gente vai dando aula e quando vem pra aquela fala, putz, será que se eu fizer só uma mão esquerda vai ser muito fácil? E aí quando a gente começa a ver que, cara, nada é fácil. Tudo é difícil. Você quebra essa barreira, a aula fica até mais gostosa. Porque você vai fazendo coisas mais legais, mais simples. Que interagem mais com o aluno, né? Eu, ainda que sempre fui um professor muito teórico, muito técnico, né? Gosto da partitura. Acho que é importante o aluno conhecer um pouco dessa parte teórica da música. Aqui acabou sendo uma experiência mais envolvente de música que eu levei até pra fora das aulas daqui. e que eu achava que eu só ia trazer coisa de fora pra cá, mas me transformou como professor em todo o meu dia a dia. Muito bem. Quanto tempo você tá aqui? Eu tô há 10 meses. Comecei a já vir. E se você fosse falar uma coisa que mudou na tua vida depois que veio pra cá, o que você poderia falar pra gente? Na minha vida? Na sua vida, pessoal. Eu sinto que... É engraçado até falar isso. Não sei se sou até o meu arrogante. Eu me sinto, às vezes, até uma pessoa melhor, sabe? Eu acho que trabalhar com as pessoas com deficiência, você vê as pessoas de forma diferente. Deixa de ser, enfim, só o seu amigo do trabalho, o seu amigo da faculdade, e você começa a ver uma particularidade em cada um que transborda até quando eu vejo, quando eu vou dar aulas fora daqui, quando eu encontro meus amigos, quando eu encontro amigos, quando eu vejo uma pessoa com deficiência na rua, no banco, no bar. O mundo se transformou em outra coisa pra mim. Sua visão nas pessoas em geral muda, né? Exato. A gente enxerga um mundo diferente. Exato. Bom, sensacional. Rafa, é um prazer lá se eu estiver aqui. Muito obrigado. Prazer. É muito legal saber que o Ponto está trabalhando com pessoas boas como você, e seu futuro nessa nova carreira, que já não é tão nova, seja muito... Você colha muitos frutos com essa sua nova carreira. Muito obrigado. Será? Será, com certeza. Valeu. Pô, as últimas palavras aqui, nesse episódio do Brava Desbrava, pra galera que está nos assistindo. Alguns alunos, eles têm condições de pagar, outros alunos não têm. E a gente tem uns padrinhos e madrinhas que ajudam mensalmente com o pagamento das mensalidades. Então, entrem em contato com a gente, às vezes ajudando com, de repente, comprando uma camiseta ou uma caneca ou algum produto nosso, que a gente está fazendo esses merchants também pra poder manter o Instituto aberto e funcionando. Então, a gente tem, além dos produtos, a gente tem também essa questão de apadrinhar e amadrinhar um aluno. Então, isso ajuda bastante. Porque a gente quer, a gente quer, como eu falei lá no começo, a gente quer os apaixonados por bateria. Sim. E, às vezes, o apaixonado por bateria não tem condições de pagar uma aula. Então, é difícil. Quando ele sai daqui, ele não tem condições e a gente não tem como manter ele aqui. Então, a gente tem uma estrutura grande, a gente paga um monte de conta, como qualquer escola. E, pra manter, a gente também tem essa ajuda dos padrinhos ou madrinhas. Perfeito. E doações esporádicas. Quem quiser também, entra em contato com o Instagram. Vocês estão no YouTube, Instagram, redes sociais? Qual é o Instagram da Alma de Batera? O Instagram é arroba almadebatera, tudo junto. O YouTube está, o canal tem alguns vídeos lá, mas está parado ainda. Preciso fazer mais conteúdo. Tem o TikTok que a gente abriu, mas eu não estou usando. Não está usando? Qual que é o endereço que a gente está aqui, Paul? A gente está aqui no Brooklyn, Avenida Santo Amaro, 2885. Fica bem ao lado do viaduto Santo Amaro com a Avenida Bandeirantes. Muito bem. E aí, quem quiser fazer uma aula, faz uma aula experimental, manda uma mensagem no nosso WhatsApp ou no direct do Instagram. A gente marca uma aula experimental, vê se o aluno gosta, a gente vê quais as condições do aluno, qual tipo de deficiência, e a gente pode, de repente, receber esse futuro aluno aqui. Muito bem. Galera, eu estive hoje aqui com o Paul, com o Rafa, famoso bruxo. A gente veio conhecer a Alma de Batera e conhecer esse espaço maravilhoso que atende o público com deficiência. Então, para você que ainda não conhece, vá lá no Instagram, dá uma sacada no trabalho do Paul, no trabalho do Rafa, que é muito legal. Vem aqui no Instituto, conhece. Por mais que na tua família, no seu círculo de amizade, não tenha pessoas com deficiência, é muito importante o apoio de todo mundo para jogar esse trabalho para sempre, para trazer mais gente, para mostrar para mais gente que existem pessoas que fazem esse tipo de trabalho e que é muito importante a música na vida, não só dessas pessoas com deficiência, mas para todo mundo. Paul, obrigado. Obrigado, Fabiano. Valeu. Valeu mesmo. Por receber a gente aqui. Foi muito legal. Rafa, obrigado. Muito legal. Até o próximo Brava Sbrava. É isso aí. 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 É isso aí.